Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se os seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora É minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra vender Como esquecer Você Mas vai embora Antes que a dor Pode crer Pode crer Que chora pra vender Como esquecer Você Mas vai embora Vai embora Mas vai embora Vai embora Antes que a dor Antes que a dor Machuque mais meu coração Meu coração Antes que a dor Antes que a dor Como esquecer Como esquecer Você Você Que chora 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 Que chora